Como e onde a gente guarda os ovos de galinha? Os ovos de galinha, isso é uma grande discussão, na verdade, né? Eu sou nutricionista também, para quem não me conhece ainda, especializada em controle de qualidade. E eu moro em São Paulo. Aqui na região onde eu moro, a temperatura no verão é um pouco mais quente, mas ainda assim não é um nordeste, sabe? É um pouco mais amena. Então, eu não guardo ovos dentro da geladeira. Por quê? Você pode até armazenar os seus ovos na geladeira. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Porém, toda vez que você for usar os seus ovos no cadeirinho, eles precisarão estar em temperatura ambiente. Então, quando você for fazer o seu mizamplá na noite anterior ou antes de fazer o seu bolo, você vai quebrar todos esses ovos em um potinho e deixar ele sair o gelo. ficar em temperatura ambiente antes de usá-lo. Como aqui, na minha cidade, a temperatura é mais amena e a minha casa é muito fresquinha, eu não guardo meus ovos na geladeira. Então, na especificação do fabricante, está descrito que eles podem ser acondicionados em refrigeração ou fora da refrigeração, desde que você conserve em local limpo, fresco e arejado. Por tantos dias. Cada caixinha vem uma quantidade de dias específica que você precisa ler lá no fabricante que você compra. Só um detalhe, gente. Pelo amor de Deus. Não vá me comprar ovo velho. Seja bem criteriosa quanto ao lugar onde você compra os ovos que você usa. Tá? Porque se você já comprar ovo velho, aí realmente fica difícil de você guardar esse ovo fora da geladeira. Né? Mas eu sempre compro ovos da grande, então eu compro ovos frescos e armazeno fora da geladeira em local limpo, fresco e arejado.